Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você gostar Eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero Vindo a mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Te espero para ver se você vem Te jogo nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Se não ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira De jeito e maneira Não quero dinheiro, eu quero amor sincero Isto é o que eu espero Isto é o que eu espero Isto é o que eu espero Fico ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar A semana inteira A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira De jeito e maneira De jeito e maneira, não penso em dinheiro Não penso em dinheiro, eu quero amor sincero Isto é o que eu espero Isto é o que eu espero Vivo ao mundo inteiro, não penso em dinheiro Não penso em dinheiro, eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Eu quero amor sincero, isto é o que eu espero Vivo ao mundo inteiro, não penso em dinheiro